Então agora, pessoal, nós vamos ter um painel que é um tema muito, pode ser pandemia ou sem pandemia, remoto ou presencial, é negociação na veia, galera. Quais foram as iniciativas e quais mais deram resultado na busca de novos fornecedores na pandemia? E quem que vai estar nesse painel, pessoal? Vai estar o Gustavo Taboas, que é o CPO, VP do Hospital Albert Einstein, bem-vindo, Gustavo. Vai estar o Rodrigo Bonato, que é Head de Supply da Videojet e o Alex Leite, que está aí com vocês, que é o diretor educacional da Live University, vai ser o mediador desse painel. Está faltando o Gastão, Davi. Cadê o Gastão? Você não chamou o Gastão, cara? Ô Luiz, ô Luiz aí, perdão, Luiz, perdão. Eu dito sim, eu dito sim. Ô Gastão, ô Gastão, eu não vi o seu nome no jogo, Gastão. Você não jogou com a gente, Gastão. Não, eu não curti mesmo. Eu pedi desculpa aí, Alex. Desculpa, meu irmão. Estava enrolado aqui, mas o teu filho eu gosto. Ô Gastão, mas já que está falando com você, eu esperei isso aqui um tempão, certo? Um tempão porque eu não estava vindo para a live, fazia uns três vezes que eu não via para a live. Olha só, galera, vou mostrar um quadro aqui para vocês. Olha que legal esse quadro aqui, ó. Quadro sobre palestra de transformação digital linha. Gostaram? Uma caricatura. Até que eu fiquei mais bonito aqui no quadro do que eu sou pessoalmente, né? Isso é uma ótima coisa aqui. O quadro, muito obrigado. Esse quadro aqui, galera, olha só. Olha só esse quadro que me deu com muito amor e carinho foi o Gastão, a assinatura do Gastão aqui embaixo, certo? O Gastão dele. Gastão, muito obrigado publicamente pelo quadro que chegou para mim já faz três meses e eu não vim para a live, eu só vim hoje. E eu, com muito orgulho e alegria, vi um presente de coração. Muito obrigado pelo carinho aí, Gastão. Que bom que você gostou e os clientes também gostaram. Obrigado mesmo. Show de bola, show de bola. Prazer e quero participar das próximas aí com vocês. lives web e alegentes. Só para deixar vocês à vontade, o Luiz Gastão, perdão, Luiz, que é vice-presidente no mercado eletrônico. Contigo, Alex. Beleza, muito obrigado, Davi. Pessoal, então o negócio é muito simples. A gente vai fazer uma rodada rápida para cada um falar e depois eu quero interação do público, hein? Quero vocês perguntando lá no Telegram. Galera, é o seguinte, eu vou começar aqui com o Rodrigo, tá? Rodrigo, eu quero que você conte para nós aí quais que foram as iniciativas que você fez com fornecedores de qualquer classe, seja de logística, de supply, de qualquer tipo de fornecedor. As iniciativas que você fez diferente aí na empresa de vocês nessa pandemia e que você nem imaginava que você teria que fazer esse ajuste e deu muito resultado por conta do que a gente viveu. Então, Rodrigo, primeira bola está contigo aí. Vamos lá, Alex. Na verdade, teve dois pontos, eu acho, principais que surgiram muito efeito e que foram bem diferentes do que a gente sempre faz, né? Um deles ligado a um orrum que nós construímos aqui dentro da empresa. Então, nós construímos um orrum focando no dia a dia e nos principais fornecedores, naqueles críticos, e que eles faziam parte dessa discussão. Então, desde a parte de logística até matéria-prima, enfim, todos os serviços e produtos que têm um impacto muito grande na nossa operação, fazíamos um orrum semanal com essa equipe para tentar entender o que eles estavam passando, qual era a perspectiva de futuro nossa, e isso fez com que as nossas relações e as nossas angústias e sofrimentos, tanto com o futuro quanto com o presente, estivessem cobertas. E eu acho que o segundo ponto que foi muito bom para a nossa parte e nos ajudou muito na parte de negociação, propriamente dito, foi utilizar fornecedores que estavam sofrendo muito com a crise. Então, a gente buscou aqueles setores que estavam sendo mais penalizados, vamos chamar assim, pela crise, e os seus fornecedores para que pudessem fazer parte da nossa cadeia de fornecedores. Então, esses fornecedores, por exemplo, vai numa área de eventos, de feiras, bares e restaurantes, enfim, todos os fornecedores que abasteciam essa área ou esses setores acabaram sofrendo muito mais que a gente e tinham oportunidades de vacância na sua carteira e etc. Então, a gente acabou utilizando essa ociosidade desses caras, porque nos ajudou na negociação e até ajudou também os vencedores a fazerem parte e passarem por esse momento mais complexo, principalmente no ano passado e agora nessa volta, nessa segunda onda, no começo do ano. Perfeito, Rodrigo. Achei bem interessante. Vamos falar até um pouquinho sobre o War Room, que é bem legal de entender, porque tipicamente o War Room é aquela sala de guerra que a gente monta, e normalmente, até que eu não podia nem falar normalmente, acho que em 99% dos casos, era uma sala física presencial, que você trancava com a galera, punha papel na parede, põe aquele brown paper, pregava com fita crepe, e cara, ficava 4, 5, 10, 20 nega montuado numa sala, um do lado da mesa do outro, não foca. Um cara vai na lousa, estrela. Como que foi feito isso? Porque não foi presencial. Como que vocês montaram o War Room aí virtual? Essa ficou a minha curiosidade. Não, na verdade, foram duas coisas, né? Uma delas é uma ferramenta que o grupo Dunnard, que é o grupo que a gente faz parte, tem, que é uma ferramenta online, chama Miro, que é uma ferramenta onde todo mundo pode compartilhar, e é muito prática, muito fácil. É o que você falou, é o brown paper eletrônico na prática, né? Com o post-it lá, você faz isso muito bem. E a outra coisa é criar salas, como a gente está fazendo aqui. Na prática, essa parte, todo mundo fez, né? Um pouco de sala de reunião, e uma das coisas que a gente sempre forçou um pouco a barra foi a câmera ligada, porque aí ajuda a gente para que todo mundo esteja presente e 100% focado no negócio. Show de bola, né? Então, a gente utilizando essas duas ferramentas, funcionou muito bem, e com gente externa, que essa War Room também, que nem você comentou, muitas vezes é interna. Era só interno, é isso aí. Sejam aí vendas, marketing, operações, enfim, as áreas que estão relacionadas com aquele negócio, mas dificilmente você chama a gente de fora. E essa foi a ideia de colocá-los dentro do problema junto com a gente, para que a gente passasse por isso junto, né? Acho que esse foi o grande segredo. Show de bola, porque você pegou um ponto-chave, né? O ponto-chave é a gente fazer War Room interno, né? Dificilmente a gente chamava o fornecedor. Quando a gente chamava o fornecedor, normalmente a gente fazia aquele Innovation Day, né? Supply Chain Day, cara, o dia do fornecedor. A gente reunia um monte de fornecedor de uma vez para dentro da empresa. Mas, cara, fazia o avanço. Que não participava. Eles basicamente viam uma apresentação e etc., mas dificilmente participava ativamente, vamos dizer assim, trazendo informações deles, ouvindo as nossas informações. Enfim, acho que foi uma quebra de paradigma um pouco também de dividir e compartilhar informações que muitas vezes a gente guarda para a gente como segredo, vamos dizer assim, né? Então, obviamente, tem que ter cuidado, como tudo, mas acho que ajuda a criar uma confiança também de que a gente é um parceiro de confiança desse negócio. Perfeito. E, Rodrigo, você falou uma coisa importantíssima que foi tecnologia, mas não tecnologia só a vídeo, né? A plataforma de videoconferência, como o GoBranch, como o Teams, como o GoMeet, o Zoom. Acho que muito mais que a plataforma, você colocou um item importante, que você usou o Miro. Por exemplo, nós aqui na live, a nossa aula, a gente usa Miro aqui há dois anos e meio que a gente usa Miro, porque a gente sempre teve aula de MB online e a gente sempre usou o Miro para fazer atividade. A gente pega os templates. Ó, eu estava falando do jogo aí de VSM, Velho Stream Mapping, de vez em quando abre um Velho Stream Mapping lá no Miro, né? Que tem o template e os alunos compartilhando. Não precisa ser só o Miro, mas acho que a sacada que eu quero chamar a atenção é, galera, usem e procurem sobre tecnologias que são de compartilhar arquivo, template, PowerPoint, post-it, um monte de coisa, porque isso está muito fácil, tem muita ferramenta boa e às vezes as pessoas ficam com preguiça. E cara, o negócio desse como o Miro, você compartilha com todo mundo e ativamente trabalha. Então, acho que isso é uma dica incrível para usar com fornecedor ou internamente. Gastão, você que é um cara que está rodando o mercado inteiro, Gastão, eu quero saber o que você viu aí no mercado, tá? De coisas inovadoras aí com fornecedores durante essa pandemia. Legal, Alex. Eu estava pensando aqui, não só nós vendo nos clientes, mas nós tivemos algumas experiências, entre aspas, extracurriculares, que foram espetaculares, tá, Alex? Que mostra a capacidade que a gente tem de se adequar, né? Lembrando lá do presidente, lá do Satya Nandela, da nossa amiga Microsoft, que falou isso, né, de maneira clara, né? Que a gente, se tivesse planejado, ia demorar cinco anos para fazer o que nós fizemos em seis meses, né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Então, as coisas mais legais que eu vi mesmo foram as mobilizações, né? Que como eu tenho uma posição internacional e muito institucional do mercado eletrônico, que eu estou nesses projetos que são os mais inovadores, né? E tiveram dois, Alex, que foram incríveis, tá? A gente participou lá no meio do ano passado, no desenvolvimento do suporte aos respiradores, um projeto dos mais lindos que eu já participei na minha vida, né? Porque ele era um projeto que tinha um propósito incrível, com grandes empresas, e eu vi uma mobilização absolutamente espetacular de todos, tá? Eu nunca vi tanta gente, com todo respeito, né, importante e compromissada em contribuir. E eu pude ver mesmo a força que tem, como você falou agora super bem, né, da tecnologia em si, né? E, obviamente, né, a gente lamenta pelos segmentos que não estão, desculpa o termo, né, respirando, você até comentou no debate que eu vi lá o finzinho das perguntas, né? Segmentos que a gente tem, por exemplo, de entretenimento, alimentação, que simplesmente, né, passam uma agrura incrível, e em outros segmentos, inclusive, Alex e time, o nosso, a gente só está crescendo, né? Está cada vez melhor, os clientes estão usando mais a tecnologia. E o último projeto, esse super recente, Alex, que mostra também a capacidade nossa de adequação, nós fomos chamados, né, eu não sei se vocês devem estar acompanhando, mas a Luísa, na Magazine Luiza, né, Luísa Trajano, montou um projeto do Unidos pela Vacina, né? E ela nos convocou, através de uma grande consultoria, Accenture, para participar. E em menos de um mês, Alex, a gente conseguiu montar um portal, que acho que tem tudo a ver com essa conversa, né, olhando para a negociação, a gente une compradores e fornecedores. Nesse projeto do Unidos pela Vacina, a gente uniu o quê? Quem quer doar com quem quer receber. Então, a gente cadastrou todas as prefeituras, né, que estavam aptas a poder entrar nisso, e todas as empresas que têm a vontade, né, e intenção de contribuir. E aí, realmente, caiu a ficha para mim, né, a importância do tal, do famoso marketplace, né? A gente está conseguindo unir quem tem interesse em doar com quem tem interesse em receber. Então, eu brincaria com você, fazendo essa provocação, porque isso é uma coisa realmente que dá um prazer grande, com uma coisa que aconteceu recentemente. Você sabe, né, Alex, eu sou apaixonado por vinho, né? E eu tenho uma mania muito pessoal minha, que eu guardo tudo, né? Eu guardo garrafa usada, guardo caixa, etc. Eu comentei com um cliente nosso, que eu tenho um estoque de caixa de papelão grande aqui, que a minha mulher quer que eu jogue fora. É lógico, né, Gastão? Não joga fora, não, porque o meu cliente está pedindo, Bia. Pelo amor de Deus, não joga fora. Então, tem cliente meu querendo vir pegar aqui as minhas 38 caixas de papelão guardadas para a gente poder contribuir com essa crise total. Bom, hein, Gastão? O que a pandemia faz com o nosso apelo, pessoal? Isso é ótimo. As garrafas eu não vou entregar. Agora, o papelão eu vou doar para esse cliente, porque ele falou que vai mandar o carro pegar, eu vou doar. Então, nós temos muito orgulho, viu, Alex, de ser essa ponte, né? De ver, no bom sentido, o fogo pegando, né? No bom sentido, a gente vê as empresas cada vez mais interessadas. Só para finalizar, eu hoje tenho feito uma atuação muito forte com o exterior, e, por exemplo, nós estamos num momento incrível nos bancos em Portugal. Então, é assim, como é que banco que nunca se preocupou, desculpe o termo, né? Em fazer racionalizações de compras, etc. Estarem todos querendo investir numa solução, numa plataforma de procurement. Então, aí, eu só tenho a dizer, está borbulhando mesmo, o assunto nunca teve tão legal, e aí eu acho que a gente tem que desenvolver em cima disso. Eu só agradeço a oportunidade. Boa, boa. Gustavo, muito obrigado. Gastão, Gustavo, meu amigão aí. E aí, no Einstein, Gustavo, que, de novo, você está no... Falou unidos pela vacina, você está falando em Covid e saúde, aí a gente tem muita coisa que precisou mudar no Einstein. E acho que, não só, queria fazer um elogio ao Gustavo e a todos os outros heads de supply e compras do mercado de saúde, porque o volume que a gente teve de coisa para fazer e não deixar faltar praticamente nada, com algumas exceções, do ponto de vista privado, infelizmente o público, tivemos problema em Manaus e alguns outros lugares, mas é incrível e salva de palmas para vocês que trabalharam e não deixaram faltar nada aí para todo mundo. Gustavo, o que você teve que fazer de iniciativa inovadora para isso acontecer? Legal, Alex. Acho que eu queria tocar um pouquinho, assim, muito do que a gente conseguiu fazer de inovação, de novos desenvolvimentos, também acho que a gente tem que se embasar no passado, no que a gente sabe. Então, por exemplo, a gente teve condição de reagir a essa enorme crise muito porque a gente se planejou. Então, a gente, antes disso chegar, a gente acompanhou o noticiário, estava acompanhando o noticiário do que estava acontecendo na China, não sabia se ia vir para cá, não ia chegar aqui e tal, naquela época, janeiro, dezembro, mas a gente se planejou e a gente aumentou os nossos estoques dos itens mais críticos, pelo menos dos itens que a gente entendia que seriam impactados por essa crise. Isso nos deu um fôlego para essas iniciativas novas pudessem resolver os problemas que estavam aparecendo. Então, acho que a gente tem sempre que... Eu falo isso porque o planejamento na área de supply é fundamental, é fundamental e, inclusive, funciona e é importantíssimo num momento como uma crise, que muitas vezes você vai pensar, mas planejar numa crise não dá, mas é importante também ter algum tipo de planejamento. Isso foi o que nos salvou, nos deu um fôlego para iniciar as iniciativas estratégicas. O que a gente sofreu mais aqui nesse momento? Muitos de vocês acompanharam o mercado inteiro de saúde estava extremamente desabastecido de itens críticos naquele primeiro momento de itens de equipamentos. A gente ouviu falar muito, o próprio Gastão tocou na questão de respiradores, tinha monitores também, uma série de equipamentos, mas também, logo na sequência, os equipamentos de proteção individual, né, máscara, vental, álcool gel, face shields, etc. E isso aí, a gente teve que correr o mundo, literalmente ao mundo, porque os nossos fornecedores correntes não tinham capacidade de dar conta da demanda, da demanda momentânea daqueles itens, né? Então, a gente saiu mundo afora, literalmente, né, buscando alternativas de abastecimento para esses itens, né? Fornecedores que a gente nunca tinha conversado antes e tal. E aí, entra um outro aspecto muito interessante que eu achei, que, assim, a gente, às vezes, não dá tanta importância, né, ou fica no backstage, mas a questão dos relacionamentos, né, conhecimentos, contatos, né, isso que a gente faz todo dia, os networks, foi fundamental naquele momento, né? A gente mapeou todas as empresas que vinham nos acionando, dos contatos de outros hospitais, de outros fornecedores, inclusive fornecedores correntes nossos, que nos indicavam empresas na China, na Índia, em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, que poderiam apoiar, né, o abastecimento desses itens mais críticos aí, né? Então, foi fundamental a gente ter uma rede de relacionamentos fortes e confiável, né? Porque também era um momento em que o mercado mundial estava sobrecarregado e estava se exigindo pagamentos antecipados, né? Você não conseguia trazer cargas da China, da Índia, se você não fizesse pagamento antecipado. Isso é fazer pagamento antecipado para uma empresa que você nunca ouviu falar, nunca conversou antes, né? Então, o relacionamento de... O nosso network de relacionamento e de confiança, né, foi fundamental para a gente superar esse momento crítico, né? Quer dizer, a gente acabou apostando em caras que a gente falou, não, isso aqui a gente confia, né? Tem coisa que, às vezes, né, a gente volta para o fio do bigode do passado aí, né? Foi fundamental, então, essa questão de desenvolvimento de fornecedores novos internacionais no primeiro momento, mas em paralelo, a contratação de capacidade local. Então, teve muita gente entrando no mercado, gente que trabalhava com textilaria, gente que trabalhava no ramo têxtil, né? Querendo entrar para produzir avental, querendo entrar para produzir máscara, gente da indústria fazendo N95, nos acionando, né? E a gente teve que contratar algumas capacidades. Isso não é uma coisa muito comum no nosso segmento aqui, de contratar capacidade da produção para que permitisse o investidor lá se comprometer com, né, fazer um investimento grande em maquinário e tudo mais, né? Então, isso estava acontecendo para que gerasse volume depois de uns dois, três meses e, em paralelo, toda essa rede de relacionamentos internacionais, né? Para trazer tanto equipamento quanto EPIs, né? Perfeito. Gustavo, e duas colocações, uma é uma colocação. É impressionante esse negócio do network que você comentou. Por exemplo, o grupo do Telegram, né? Que a gente está colocando aqui, disponível, né? Aqui embaixo, dá para a galera pegar o grupo do Telegram nosso aqui no QR Code aqui embaixo. Vira e mexe lá no grupo. Alguém compra não sei o quê? Alguém tem fornecedor não sei o quê? Cara, o grupo do Telegram, o nosso grupo de WhatsApp também, é o tempo todo... Cara, tem alguém que... Cara, o tempo todo a galera indicando fornecedor nos grupos de Telegram de WhatsApp. Então, isso é muito legal e, realmente, dá uma velocidade enorme, né? Porque se você pensar, até você pesquisar na internet, achar, aí você não sabe se vai com quem fala. Cara, é outro... É outro... E você tem uma indicação de alguém que você confia, que já usou. Exatamente. É, assim, fundamental. Alex, ele me fez lembrar uma história super legal, o Gustavo, que aconteceu um negócio incrível. Um diretor de uma empresa de agricultura ligou para mim, desesperado. Gastão, estou precisando comprar termômetro para os ônibus. A gente tem lá um grupo, não é o nosso coro, o BPO de coro, mas a gente tem um grupo de clientes que a gente atua com esse BPO. Aí, disparamos lá o nosso coordenador, cara, resultado. O cara tirou e atendeu, etc. O cara agradeceu muito. Aí, logo depois, um cliente gigante, que acabou de falar aqui com vocês, chega para mim e liga, eu estou desesperado atrás de termômetro, pera um pouquinho, pá! Alex, incrível esse negócio do networking. Ou seja, a gente já tinha, como o Gustavo falou, feito o relacionamento, o cara tinha entregue o termômetro, empresa séria, aí veio a empresa gigante, até achou cara no começo, negociação, e no final fiquei sabendo, obrigado que nós precisávamos daquilo, negociamos com o mundo defendido. Eu gostei muito disso, muito legal. Isso aí. Beleza, beleza. E, Gustavo, a pergunta, então, que eu queria fazer, fora a colocação, é o seguinte, como que você vê passado o pico, digamos assim, desse início de procura para tudo que foi canto, como que está esses novos? Aí é uma curiosidade mesmo de saber. É o que você falou, cara, você rodou mercado externo, desenvolveu gente nova, a pergunta é, qual o percentual? Vamos inventar, que eu vou inventar, tá? Que você contratou 20 novos fornecedores. Percentualmente, quantos estão com você até hoje, desses caras, ou se você usou os caras só no pico, ou se você acabou renovando de maneira mais terene a carteira para frente? Eu diria, eu diria, uma boa pergunta, Alex, isso aí é interessante. É claro que muitos dos fornecedores, a gente realmente usou naquele momento de altíssimo pico, né? E não teve sustentabilidade, continuidade. Mas eu diria que em torno de uns 20 a 30% dos fornecedores que a gente desenvolveu e utilizou naquele momento, a gente manteve, né? E continua utilizando hoje, inclusive está ganhando mais espaço dos anteriores, né? Então, e com produtos de boa qualidade e competitivos, né? Bacana, isso é legal, né? Para a gente ver exatamente, pô, 30% ficaram, né? Ficaram na carteira e vão crescer por causa dessa procura louca do pico lá. Show de bola, show de bola. Rodrigo, indo para o nosso segundo e último tema aqui do nosso painel, em termos de negociação, agora falando de negociação, o que você viu mudar o técnico ou tática de negociação que você viu que fala, cara, tive que fazer isso aqui diferente para negociar melhor ou para conseguir encontrar? Só falando de negociação, o que você teve de iniciativa nova aí? Alex, acho que o principal ponto foi fazer um planejamento de longo prazo e uma negociação de longo prazo. Eu acho que isso foi onde a gente acabou ganhando mais os nossos fornecedores e conseguindo uma negociação melhor. Porque, enfim, a gente, na maior parte dos fornecedores, não tinha uma negociação com comprometimento de longo prazo, então até tinha previsão de volume, enfim, algumas coisas nesse sentido, mas pouco de comprometimento da nossa parte para volumes futuros. E aí a gente conseguiu boas negociações e bons comprometimentos com fornecedores através de garantia futura. Então, nesse momento, que nem o Gustavo comentou, de escassez geral, e aí eu acho que o pior problema, né, Gustavo, que a gente passou a mesma coisa, é você não ter problema, é um problema global, não é um problema no Brasil. Então não é que está faltando papelão aqui, você vai na China e compra papelão e está tudo bem. Não, estava todo mundo complicado. Então, assim, você trazer para o fornecedor uma perspectiva de longo prazo, um compromisso com esse cara, que um pouco do que o Gustavo falou com relação a comprar capacidade, foi um pouco do que a gente acabou fazendo. O cara também se comprometeu com você, porque, pô, eu vou deixar de atender o Rodrigo, o Gustavo, o Gastão, para atender um outro cara que daqui três meses não sei se vai comprar mais de mim, eu prefiro me comprometer com esse cara que está comigo fechado até o final do ano, que também não sabia o que ia ser até o final do ano, ninguém tinha essa perspectiva, do que o plano B, que é o cara, vou até receber mais agora, mas daqui três meses eu não sei se eu estou com esse cara a mais. Então, acho que essa foi a grande estratégia que a gente adotou e acabou dando muito certo para a gente. Perfeito. E para agora? Enfim, foi muito tranquilo e com bons valores nesse momento mais complexo. Legal, legal. Gastão, o que você viu de negociação nesse momento? E até aproveito para colocar, a gente teve uma palestra da Hipera Pharma, com o Brain Pharma, com o Berto, e ele falou sobre leilão eletrônico, para negociar, falou, como que você viu negociações diferentes e até eu queria ver como vocês têm isso bem forte, se o leilão eletrônico aumentou ou diminuiu está a estável? Curiosidade de quem está no mercado aí. Baita pergunta, Alex. O leilão eletrônico, a gente faz dois tipos, o leilão reverso, que é o mais comum quando a gente fala na atividade de compras, mas a gente também faz o leilão direto, notadamente, leilão de sucata nobre. Então, só para você ter uma ideia, eu diria que o leilão reverso fizemos bastante, eu diria que os números foram entre estabilidade e um crescimento menor do que a empresa teve. Agora, meus amigos, em compensação, os leilões de sucata, os resultados foram extraordinários. Ou seja, o que eu digo extraordinário? A gente tinha previsto alguns clientes parceiros nossos que fazem esse tipo de leilão de sucata nobre, notadamente sucata de estamparia, etc., a gente tinha colocado X no número, esse número foi 5X, arrebentamos a boca do balão. Por quê? Como falou o Rodrigo agora, uma demanda muito grande, praticamente uma crise, uma ausência muito grande da matéria-prima para ir para a transformação, então, foi um resultado final espetacular. Então, eu diria que o leilão... Beleza. Só para deixar mais claro que pode ser que muita gente não entenda o leilão de sucata, explicar um pouco mais o que é esse leilão de sucata e dar alguns exemplos para a galera cá e a ficha. Muito legal. Não, é isso. O reverso a gente faz de qualquer categoria. O de sucata, para vocês terem uma ideia, a gente já fez sucata de celular que é por lixo. Esse tipo de sucata não é uma sucata nobre. Os leilões não são bons e os resultados são muito ruins. Agora, quando você pega, por exemplo, uma estamparia que vai lá ter aquela chapa de aço, você sabe, de produção de dois, três fornecedores, o que sobra daquilo é uma matéria-prima espetacular para quem vai fazer a transformação. Ou seja, a matéria-prima número um é o cara comprar esse aço que só foram as rebarbas que sobraram, o slag, e botar dentro do forno e reprocessar de novo. Então, essa sucata nobre basicamente de aço, a gente, o ano passado, fez, acho que mais de, talvez uns 15 leilões e eles todos superaram a expectativa que a gente tem. E aí, na prática, Gastão, para o pessoal entender, imagina que eu sou de uma estamparia e eu estou vendendo e leiloando a minha sucata para uma outra empresa que vai comprar essa sucata de mim. Certo? Absolutamente correto. É um negócio que existe, viu, Alex? E a gente só estrutura mais e cá entre nós, você falou de negociação, deixa as regras da negociação mais claras. É por isso que o resultado é um espetáculo. o cara tem lá, quanto está estimado? Um milhão essa sucata. Aí a gente fala assim, negada, quem quer comprar sucata? Baseline, 900 mil, aí vende por 2 milhões, porque o mercado está demandante, entendeu? E quem compra são as grandes usinas, são empresas parrudas no fundo e no fundo. Então, é um ciclo legal, por isso que é brincadeira do papelão, o papelão das minhas caixas que daqui a pouco vai valer dinheiro, não lembra? O jeito que o Rodrigo falou, tem falta até na China, pô. Difícil. É isso aí. E para fechar, Gustavo, para fechar, o que você viu de negociação que te chamou atenção nesse último ano aí? Não, assim, está claro que, especialmente no meu segmento, a gente estava enfrentando e vem enfrentando um mercado que a gente chama de vendedor, tem mais comprador e pouco vendedor, tem uma escassez grande. então, nós como compradores, temos que sair um pouco da nossa zona de conforto para conseguir adquirir os produtos que a gente precisa, os produtos críticos, né? Então, foi interessante também tudo o que a gente faz ao longo do tempo surtir efeito naquele momento. Acho que tem duas ferramentas, linha geral, alavancas, chaves, que nos ajudaram muito nas negociações nesse período crítico, elas foram, uma delas principalmente foi construída ao longo do tempo. A gente vem trabalhando no nosso prazo de pagamento com os fornecedores, estendendo esse prazo de pagamento ao longo desses últimos anos, né? De forma que a gente tem um caixa muito robusto para pagamento de fornecedores e o que eu vi naquele momento é que a questão da condição de pagamento era fundamental e vinha sendo fundamental, quer dizer, tinha muita gente que estava querendo negociar compradores, querendo adiar pagamentos e quem vinha com pagamento a cash avançado recebia mercadoria, né? Recebia, perfeito. Recebia, tinha prioridade, né? Então, essa construção desse caixa de longo prazo que a gente vem fazendo nos permitiu utilizar, abrir mão dessa alavanca nesse momento, né? E foi fundamental, foi fundamental que a gente começou a ter clientes, fornecedores, batendo na porta, e falou, olha, está em falta, mas eu sei que vocês estão pagando em adiantado, a gente quer fornecer, né? E a outra coisa, a questão da quantidade, então a gente não estava olhando para o mês, nem para a semana, nem para o mês, eu estava olhando para seis meses de abastecimento, pelo menos, né? Então, a gente comprou em grandes volumes, né? Com pagamento adiantado, então a gente fretava aviões para atender seis meses de consumo, no mínimo, né? Então, esses dois fatores, assim, foram fundamentais numa excelente negociação nossa, a gente conseguia disponibilidade, conseguia até condições comerciais favoráveis, né? Quando a gente depois checava no mercado quanto que o mercado estava oferecendo aqueles produtos, a gente estava pagando até mais barato, por essas duas alavancas que são básicas, fundamentais, e você tem que se preparar muitas vezes para poder usufruir delas, ter condição de usufruir delas em alguns momentos de crise, né? Pô, sensacional, Gustavo, porque se a gente faz uma leitura não de todo mundo repetir necessariamente a mesma estratégia, eu acho que o ponto chave para se chamar atenção é quando muda o ambiente de uma forma mais forte, você tem que rever aqueles parâmetros clássicos que você tem de negociação que você tem na empresa. Então, puxa, meu parâmetro clássico é pagamento sempre em 30 ou 60 ou 90 e eu negocio nesse termo. Ah, isso é uma definição estratégica da minha companhia. Cara, comprar é no máximo com o volume do mensal ou trimestral, isso é uma estratégia da minha companhia, eu sempre trabalhei desse jeito. Quando entra uma mudança de ambiente muito forte, a empresa foi mais veloz em perceber a mudança e recalibrar a sua estratégia e a dinâmica do que você calibrava na negociação levou vantagem. Olha que coisa doida, né? O cara que... Olha, lógico, o cara que poderia estar lá e falar cara, eu consegui continuar comprando termômetro pagando em 60 dias. O cara comprou, vou inventar mil termômetros e está feliz. O cara ficou feliz, ó, comprei mil termômetros há 60 dias de pagamento, só que o Gustavo comprou 10 mil termômetros pagando antes e aí você vai ter falta lá na frente do termômetro porque você não previu esse cenário. Cara, então é uma sacada muito legal de ter essa sacada de olhar os parâmetros e questionar, né? Cara, questiona os parâmetros enraizados porque muita coisa que funciona há muito tempo pode não funcionar num futuro próximo. É isso. Acho que sensacional essa dica. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Gerson, muito obrigado. Não dá tempo de falar de um customer experience? Se você fizer em um minuto, 30 segundos, eu peguei Covid em janeiro, passei um baita de um perrengue, eu sei que eu vou falar de um top de linha que é o Hospital Albert Einstein, eu fui no mínimo 15 vezes no Hospital Albert Einstein, e em sua homenagem, Alex, é o seguinte, que customer experience, de um negócio horrível, eu já estava gostando de lá porque eu tomava sorvete ou da Brunella ou do Bate de Latte, e a minha mulher fazia compra na farmácia. Era um passeio. Obrigado pela oportunidade e parabéns, Gustavo, uma honra você ter o parceiro e saber o serviço que vocês dão. Obrigado, viu, Gastão. Fico feliz que você ficou feliz. O mais feliz que eu estou é que você está bem, né, Gastão? Eu estou curado! Esse é o mais importante. Galera, muito obrigado. Obrigado, Davi. Imagina, obrigado a vocês. Davi, está de volta. Opa! Faço o encerramento final. Galera, amanhã, estamos de volta, né, Davi? Encerramos o dia de hoje. E aí Encerramos o Jornal da Manhã Legenda Adriana Zanotto